Oi meus amores, tudo bem? Começa mais um vlog aqui no canal É, agora eu vou cuidar no almoço porque Eu lavei meu rosto tentando tirar isso aqui, sabe gente? Os cílios Cuidado no meu almoço E... Vou fazendo minhas obrigações, né? E vou almoçar pra vocês, tá bom meus amores? Só quero pedir a vocês que me sigam nas redes sociais Tá na descrição do vídeo No meu canal secundário, tá na descrição do vídeo Lembrando que meu canal não é só de dança Eu canto, faço alguns coisas Canto e danço Então tá na descrição do vídeo Agora eu vou fazer o meu almoço Meu irmão tá ali, já Eita, se me espelho E é isso meus amores, espero que vocês gostem do meu vídeo Continua assistindo, tchau Dei uma limpadinha Tirando um pouquinho a sujeira do meu fogão Que eu vou fazer já comer Só que antes eu vou dar uma lavadinha na minha louça Gente, eu vou lavar essas loucinhas Que eu tenho aqui Se der, eu filmo pra vocês Porque meu triple tá quebrado Tenho que dar uma ajeitada nele Eu vou ver se eu posiciono aqui em qualquer coisinha aqui E eu mostro a vocês Obrigado Obrigado Gente, eu já não terminei a louça Ainda falta uma panela E limpar a pia, lavar a pia Mas aí eu já olhei a hora E já tá na hora de fazer meu comer Mas eu já varrei o chão Tô terminando de ajeitar Ali é o quarto do meu irmão Meu quarto já tá ajeitado Falta só passar o pano Quando eu for passar o pano aqui Já limpei a mesa Já organizei as coisinhas Agora eu tô ralando a cenourinha Pra fazer meu arroz Ai, esse negócio Aí eu vou fazer meu arroz, tá bom? Vou filmar ralando pra vocês Normal Coisa pesta Vou posicionar vocês Se que alguém pergunte Esse negócio aqui É que eu ponho lixo Às vezes eu quero coisinha Aí eu jogo o lixinho aqui, entendeu? Esse paldinho aqui Já pus um tantinho de arroz Tô agora mexendo aqui Deixa eu aumentar o fogo aqui Pus bem pouquinho sal, gente Caramba Como eu falei Eu tô reduzindo minha alimentação E eu tenho já uma novidade Pra contar a vocês Vou contar aqui mesmo Não comei É Meu cachorro Eu tenho dois cachorros poodle Né? E Eu não sei se você lembra Há uns quatro meses atrás Eu acho cinco meses Minha cachorrinha branca Teve filhinho deles Foram quatro Só que morreram três E ficou só ele Né, beijinho? Aí Deixa eu continuar dizendo Quando eu fui ver agora Ela tinha entrado no fio Acho que Há uns três dias atrás Né? Aí quando eu fui ver agora O meu outro cachorro O pretinho Tinha pegado ela Aí ela tá lá na frente Enganchada Ah, eu acho que vai vir filhote por aí Acho não Certeza Vai vir mais filhotinho por aí Ai, Deus Então é isso, meus amores Eu botei a coisa do Arroz Vou já cortar a minha mistura E vou já almoçar Se Deus quiser Gente, minha pia limpinha Gente, é muito bom Você vê sua pia assim Bem limpinha, né? Falta só o chão aqui Mais tarde eu lavo Sabe? Fazer normal É, continuando Meu rosto tá quase ficando bom Vou já cortar em pedacinhos É, eu vou fazer peixe daquele de posto Eu gosto de cortar Eu gosto de cortar em pedacinhos E meu cachorro Acabou de soltar meu cachorro Gente, eu tô muito feliz Porque eu vou ter mais netinhos É, porque eu ia ficar com tudinho dela, né? Ia dar só um A minha filhada Que eu tinha prometido Só que morreram Né? E como minha cachorra Já vai fazer seis anos Eu fiquei com medo De dar esse pequenininho Que eu tenho Que é meu chadozinho Agora só dorme nas minhas pernas E ela faleceu E eu não ter nenhum filhinho dela Né? Aí como ela pegou de novo Se Deus quiser Vai ter filhinho Eu vou dar uma minha filhada E vou ficar com o resto Porque minha mãe fez Mais umas casinhas Tipo, tem uma aqui E uma lá Só que Tão tudo solto, gente Tão nenhum lado E eu morro de medo do pretinho Porque ele me pega Ele me morde Só que Só quando eu brinco com ele Assim, ele passando por mim Ele não faz nada não Né, Prinho? E aí eu fui pro Pet Shop Chega a mostrar Que você foi pro Pet Shop E ser tojado É, gente Ele foi pro Pet Shop E ser tojado Que foi, Pai? Que foi? Tu também quer aparecer? Tu quer desaparecer? E eu não fui não Pro Pet não Aí, são tudo solto Porque eu gosto de deixar ele solto Assim, dentro de casa Às vezes, bem difícil Mas eu deixo Aí meu irmão vai lavar a casinha deles E como Ele só usa na frente Que é enorme É porque vocês nunca entraram E tinha gente dizendo Ah, a casinha é pequenininha É não, gente Ela é grande mesmo Ela é grande Pra dois cachorros Antigamente Lá era uma pitibu grandona Ela faleceu De velhice Aí a gente limpou Tudoinho E botou os pequenininhos E tem uma do lado também Que é enorme Que é pra lá Pegando assim Vazia Que a gente bota só algumas coisas Aí quando o termo for A gente vai aumentar cachorros Vai a minha cachorrinha Né, então É isso É Sexta-feira agora Eu vou comprar coleiras Novas Porque as delas já estão Do fim, gente E eu gosto de sempre Estar trocando coleiras E eu vou comprar coleiras Novas pra isso Tô conversando demais Porque eu adoro conversar Quando é pra conversar Eu gosto de conversar Depois eu vou limpar aqui Meu arroz já tá seco Tá quase secando Tenho que pôr mais água Porque tá um pouquinho duro E é isso, gente Que minha rotina Graças a Deus É normal Acho que lá pra segunda-feira Vem a mulher da faxina Vou pagar a mulher Pra fazer faxina Assim mesmo Faxina, faxina Porque, gente É Faxina pesada mesmo Não dá não Só eu não Mas assim É uma organização Uma limpiadinha Aí sim Eu vou pagar Segunda-feira Já falei com a mulher Né Eu ia começar Minha academia Há alguns dias atrás Só que não deu certo Aí eu vou deixar Pra começar Segunda-feira também Porque já vai ser Tipo A gente tá A gente é 26 é hoje? Sei lá Aí eu vou começar Pra ir tipo Dia primeiro Até Entendeu? Entendeu, né? Continuar A continuação do mês E continuando o mês inteiro E eu tô pensando Em fazer velho Só que eu tô vendo, gente Que não vai dar Porque vai ser corrido Que vem academia Aí eu vou fazer um curso E vai ser muito corrido, gente Aí não vai dar Vem casa, vem almoço Vem cachorro Porque eu cuido meus cachorros Então não vai dar Pra fazer velho Eu tô pensando Eu vou ver se eu faço Uns 15 vídeos logo E deixo já preparado E de acordo Eu vou fazendo Entendeu, mais ou menos Ou então Eu postar um vídeo sim Um vídeo não Um vídeo sim Tipo um dia sim Um dia não Um dia sim Tô conversando demais, né, gente? Tá bom, tchau Gente, aqui é uma aposta de peixe Tá? É porque Eu compro ela assim Aí eu vou espremer O limão em cima E vou cortar em pedacinhos E vou assar Gente, meu arroz ficou pronto Agora eu vou assar isso aqui Normal Pedacinho de peixe Eu botei só a metade Daquele pedaço Porque eu achei muito Então eu guardei a outra, tá? E Ela tá ali, a pidona Né, mãe? Agora eu vou fritar Normal Falar fritando Eu vou fazer um suco de limão Pra mim Um suquinho normal Pô aqui E com adoçante Na hora que eu for botar o adoçante Eu mostro a vocês Pronto, gente Pô aqui Agora eu vou pôr o adoçante Eu ponho seis gotinhas No suco E agora a água Gente, fica uma delícia Eu sempre tomo suco de limão Pronto Então Tá aqui meu comer Arroz Peixinho Meu suco de limão Esse limão aqui É o que eu vou espremer No peixe Que fica uma delícia Então agora eu vou comer E já já mostro a vocês Quando eu terminar Gente, eu já terminei De almoçar agora mesmo Agora eu vou deitar Descansar o almoço Normal Vou fazer já já Uma live No Instagram Eu gosto muito De fazer live lá Então se vocês querem Ver minha live Assim Quando eu não tô aqui Eu tô no Instagram Então me sigam no Instagram Tá na descrição do vídeo E é isso, amores Tô nesse ventinho gostoso Hoje é escovar os dentes É isso, gente Meu dia tá morgado hoje Que eu não tenho nada pra fazer Quando eu não tenho Ela fica morgada Brincadeira Mas eu tô morgada Então agora eu vou Limpejar ali Agora eu vou Deitar um pouquinho E fazer live Conversar com vocês Tá, amores? Amores, hoje eu tô aqui Deitada E deixa eu dar um Recadinho pra vocês É Eu só quero pedir a vocês Que se inscrevam No canal da minha amiga O canal dela é Canal Jovem Casal É, Tati O link dela tá Na descrição do vídeo Tá, meus amores? Vamos dar lá Uma forcinha a ela Se inscrever Vocês sabem, né, gente? Dar aquele like Tô aqui deitada Respondendo vocês Fiz live Eu tô aqui Já já vou cuidar Porque já já Fico deitar Mais tarde Eu vou ter que Varrer a frente Lavar o banheiro E lavar ali Onde eu lavo o louço E tem pouquinha coisa Mais tarde Minha mãe vem aqui Aí eu filmo mais pra vocês Né, Tati? Então É isso, amores Inventar marmota Eu fiz vários C's C's Do mesmo tamanho Porque eu vou fazer Aquele nichinho Que fica assim Que fica assim Aqui a base Eu fiz com papelão Aí eu peguei cola branca Porque eu só tenho cola branca aqui Peguei uma escova velha Que eu tenho aqui Tintas E aqui nessa caixa Deixa eu mostrar pra vocês Eu tenho Vários bichinhos assim Sabe? Tem muitos mesmo Deixa eu mostrar pra vocês Olha o tanto Olha o tanto, gente Tem muitos Muitos, muitos, muitos Muitos Vou tentar enfeitar com isso Tem bichinhos assim também Tá? Aqui que eu tenho Tem várias coisas aqui Tem esse negocinho Aí eu vou enfeitar esse bichinho Já que eu não tô fazendo nada Então já eu vou mostrar pra vocês Como ficou Vou pintar Tenho tinta também Alguns aqui É isso Ficou assim Não ficou muito bonitinho não Porque eu não quis enfeitar muito E nem pintar Mas ele ficou assim Ficou bonitinho Não liga a bagunça daqui, tá? Amores, é seis horas da noite E eu vou já tomar um banho, né? Lavar meu cabelo Porque olha isso, velho Tá sujo, não Chega tá duro Lavar meu cabelinho E é isso, amores Eu não tenho mais o que gravar Então só vou encerrar esse vlog Aqui um vloginho assim, né? Pra... Cê sabe, né, amores? Cês me entendem Não liga isso aqui rasgado Tudo bom, querida Mas é isso, meus amores Um beijo Espero que vocês tenham gostado Passar um tempo comigo Porque eu adoro passar tempo com vocês Cês me entendem, né? Amanhã tem uns vlogs Muito top no canal Tá bom?